Você tá precisando colocar um subzinho lá no seu carro, mas tá sem espaço? Nós temos a solução da marca Corsos, caixas slim amplificadas com subwoofer de 8 polegadas, olha que pequenininha, pra colocar debaixo do banco. Ou se lá no porta-mala você quer colocar, nós temos também dois modelos aqui, tá? Trapezoidal, olha aqui que legal, pra encostar lá no banco do porta-mala. Essa aqui é a mesma potência, 200 watts RMS, um pouco maior a caixa, vai dar um pouco mais de grave. E essa aqui, 200 watts RMS, mas essa tem dois canais extras pra você já ligar também os alto-falantes de porta. Tudo num produto só, entrada RCA ou entrada de alta com controle de ganho, todas elas. Produto sensacional, só nasceu do som automotivo.